Flakes, traz mais conteúdos com outros integrantes da série ícones. Tá, olha só, eu gostei da ideia. Essa aqui é uma roleta com todos os criadores de conteúdo que possuem uma skin no Fortnite. E quem que aí vai me fazer um desafio e temos o Cypher! E ó, lembrando que a minha skin no Fortnite só fica na loja até esse sábado. Então quem não comprou, aproveita, tá? Já compra agora, porque vai saber quando que ela vai voltar. Já aproveita e usa o código com o Flakes na loja, tá? Valeu! Olha só, pessoal, se o Cypher falou, tá falado, tá? Começa agora o desafio, onde as únicas armas que eu vou usar na partida são armas de raridade cinza. Ou seja, lascou, né, mano? É, é aquela coisa, pelo menos arma cinza normalmente é fácil de encontrar. Ó, glube, glube, arma verde não posso usar, mas eu vou levar só pra assustar a galera. Mauzinho, me dá uma pistola branca. Mano, é inacreditável. Quer ver que a gente não vai encontrar nenhuma arma branca? Toda vez que a gente vai fazer um desafio, acontecem essas coisas e eu não duvido que dessa vez não vai ser diferente. Beleza, pega um pouquinho de material, só por garantir, ó, aparentemente não caiu tanta gente comigo. Então tá tudo sob controle, velho. Vamos, cara, aqui na frente. Ó, eles tão se pegando no pau. Mano, eu poderia matar o cara da esquerda, ó. Eu poderia matar ele, mas eu não posso atirar com essa arma. Ó, a gente precisa de uma arma branca, mano. Arma branca. Ai, uma doze, uma doze, uma doze. Não, 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 não. Pega a doze. Beleza, maravilha. Pistola branca. Deu boa. Ah, moleque, vem comigo, caramba. Olha só, pessoal, deu boa, tá? Ó, estamos no jogo novamente. Por incrível que pareça, eu sei que talvez não faça muito sentido, mas a pistola no Fortnite, ela tá muito roubada, mano. Inclusive, tem muita gente jogando arena. Usando a pistola mítica. Ó, quer ver, ó, se o cara tem a cara e vacilar, ele vai sentir o ardume da minha pistola. Prende ele. Deu boa, beleza. O cara tem coisa boa, o cara tem pump branca, eu não vou levar outra pump, muito obrigado. É que o negócio da pistola é que ela atira muito rápido e ela é precisa. E principalmente na versão exótica, mano, é coisa de louco, velho. Tá. Eu achei que não caiu muito cara comigo, mas eu tava errado. Aí, ó, o tapado foi tentar me pegar a costa e também levou o tiro costa, né? Ué? Aí, largou tudo, largou tudo. Calma, calma, calma. Internet, fica de boa, internet. Ó, o tapado tá ali em cima. O Flake Spore vai te pegar. Olê, olê, olá. Com a skin do Cypher, eu vou te matar. Mano, o problema de não ter SMG é que é difícil varar a parede. Porra, só que me faltava, né? O cara tentou sair correndo da gente, só que o tapado não percebeu, né? A janela, tá? Quebrou a cara, rapaz. Mano, vencer só com a arma cinza é esculacho, por quê? A gente tá usando literalmente as piores armas do jogo. Isso significa que todo mundo, absolutamente todo mundo, vai ter armas melhores que a nossa. Eu vou levar a recarga expressada. Recarga expressada não, né? É recarga apressada. Bora falar o nome do negócio direito, por favor. Essa SMG que eu tô levando é horrível. É horrorosa. Eu só vou levar porque é bom ter uma arminha que atira rápido de vez em quando pra gente, pelo menos, tentar varar uma parede. Aqui, ó, só pra gente andar rapidinho, tá? Tamo bem, Zé? Eu nem sei por que eu tô levando chave, sendo que eu nem posso abrir os baús. Já que no baú só dropa arma e não tem arma branca no baú, né? Não faz sentido ter. É uma maior dose roxa, né, mano? Ai, como eu queria poder levar uma dose roxa, só que eu não posso. Mas, enfim, sábado é o último dia de esquina loja. E aí, depois disso, eu não faço mais a menor ideia quando que ela vai voltar. Logicamente, em algum momento ela vai voltar, né? Só que esse momento, muito provavelmente, não vai ser por agora. Com certeza vai demorar um pouquinho. Sai daqui, lobo. Era só que nem faltava, né? Mano, eu vou levar a guerrilha busteira. Por quê? Porque se eu tiver uma situação complicada, a gente corre pra moita e usa ela pra se curar. Na real, eu vou levar isso aqui no lugar do cura-cura, né? É uma boa. Não tem por que a gente levar um cura-cura no lugar de... Nessa bebida de velocidade. Pô, galera, venhamos que eu venhamos. A skin do Cypher, ela é muito louca. A skin do Cypher é muito, 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 muito louca. Eu adoro ela. É, com certeza, pelo menos na minha opinião, uma das melhores aí consideradas aqui do jogo. E, pô, mano, eu fiquei felizão que caiu o Cypher no desafio. Eu adoro o Cypher, sou mega fã dele. O conteúdo dele é simplesmente absurdo, tá? Ó, o cara aqui, ó. E o Cypher foi uma das primeiras pessoas que me deu parabéns quando a Epic ia no seu minha skin. Eu realmente fiquei bem feliz. É muito legal ter contato com essa galera de fora. Calma. Beleza, maravilha. Ó, tudo sob controle. Rapazão, agora levou um cagaço, né? Levou um susto. E o Cypher com a mochila do Flex Power. Não entendeu nada, provavelmente. Mano, eu não vou levar o Mahiro Academia. A vontade de levar o Mahiro Academia é grande pra gente pegar a galera costa, mas eu não vou fazer isso. Até porque a gente tá mandando bem pra caramba com o item branco, velho. Já levamos seis pessoas só com a arma branca. Vamos lá, tirou outro 50. Ó, a Mini Shield tá ótimo. Obrigado. Eu não vou levar essa 12, ela é horrorosa, tá? Odeio completamente essa 12. Beleza, tamo graudão, mano. É muito provável que a galera que não fala inglês não deve... Ai, 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 não, 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 não. Calma, calma, calma. Vou morrer. Morri. Mano, não é possível. O cara joga bem, mano. O cara, por incrível que pareça, joga bem. Aí, aí tu deu muito azar, velho. Não, não, é isso. Tu vacilou, né? Tu vacilou pra caramba, mano. O cara tava na minha frente. Eu tava escolhendo o perk e o cara não atirou em mim. Tu vacilou demais, cara. Tu vacilou demais agora. Ó, o tanto que eu tava falando, é muito provável que se tu não fala inglês, tu não deve conhecer o Cypher. Mas o canal do Cypher é simplesmente gigantesco, tá? Eu acredito que ele é hoje, sei lá, um dos maiores, com certeza, criadores de conteúdo de Fortnite do mundo inteiro. O Cypher é realmente um cara muito, 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 muito grande. Principalmente quando se diz a respeito de atualização do jogo. Sempre traz aí um conteúdo bastante detalhado. Ai, mano, que bodega, né? Sempre em cara à costa. Onde que tá o tapado agora? Ai, agora o cara que atirou em mim fez barulho e agora tá vindo mais cara atrás da gente. Mano, o cara não quer dar cara, né? Que vacilão. O cara atirou na gente e agora fica escondido. Obrigado, tá, irmão? Aí, ó. Tchau pra ti, rapaz. Mano, que cara mais... Mano, é... Não, 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 não. Eu vou matar esse cara. Mano, eu não tô nem aí. Eu vou matar esse cara. Que cara insuportável, velho. Que cara insuportável. Eu acho engraçado. O cara atira na gente e se esconde. Onde que tá esse cagão? Mano, eu tô te vendo. Ô, irmão. O que que tu tá fazendo na tua vida, velho? Ah, não é possível. Não, tu volta pra cá. Mano, eu vou atrás desse cara. Mano, que cara safado, mano. Que cara safado. Mano, não é possível. Mano, eu vou te matar, velho. Eu, 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 eu... Ai, que bodega. Calma, calma. Segura, flecão. Mano, eu vou matar esse cara, tá? Nem que eu morra tentando eu vou matar esse cara. Esse cara tá me provocando num nível que não é possível, velho. Quer ver que vai sair correndo? Ó, quer ver que o safado vai sair correndo? Não é possível. Irmão, se tu sair correndo de volta... Ó, chegou mais cara à costa. E o, mano, e o nojento saiu correndo de volta? O nojento saiu correndo de volta. Mano, eu não tô nem aí. Eu vou ruxar no cara de qualquer jeito. Eu vou ruxar no cara de absolutamente qualquer jeito. Que eu vou matar ele pela minha honra, mano. Não é possível que o cara não morreu, mano. Não é possível que o cara não morreu. Isso é inacreditável, velho. É inacreditável. Muito miado. Muito miado. Eu vou te matar, rapaz. E tem mais cara à costa pra ajudar, né? Ó, pra ajudar tem mais cara à costa. Não é inacreditável, né, mano? Tem que aparecer cara à costa. Para, caramba. Ô, irmão, eu tenho que matar o cara da esquerda aqui, velho. Desculpa, mas eu tenho um foco agora e não. O foco não é você, tá? O foco não é você. Mano, eu vou pegar aquele martelão só pra ir atrás dele, tá? Porque sem martelo é difícil. Ó, o cara tá lá na frente. Deixa eu me curar aqui rapidinho. Porque o problema é o seguinte. A gente vai pegar o martelão. E eu vou usar o martelão pra ir atrás do tapado. Porque aí eu quero ver... Eu quero ver o nojento fugir da gente. Ai, mataram ele. Mataram o nojento. Mataram o cara nojento. Agora, infelizmente, eu vou ser obrigado a te eliminar, mano. Desculpa, velho. Mas se tu roubou a minha eliminação, agora o foco vai pra ti, caramba. Tu roubou a minha vingança. Tu roubou a minha vingança. Calma, 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 calma. Não tá muito meado, não, né? Não tá muito meado. Não, 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 não. Corre, flecão, corre, flecão. Beleza. Beleza. Tem cara à costa. Era só o que me faltava pra esse cara à costa. Tamo sem material. Tamo sem material. Tamo sem material. Corre, flecão, corre, flecão. Corra pela sua vida. Corra pela sua vida. Mano, a gente tem 140 de ferro. Isso é preocupante pra um caramba, velho. É preocupante pra um caramba. Ninguém merece, né? Aí é pra cavar, né, rapaz? Aí é pra cavar. Mano, 140 de ferro. Que bodega acabou tudo aí. Tá, eu vou ficar quieto. Tá, bora ficar quietinho. Eu não vou andar. Vou ficar paradinho. Eu não vou atirar no cara, galera. Não tem condição nenhuma. O cara com certeza tá cheio de coisa. A gente tem aqui humilde 140 de ferro e só. Ó, isso aí, irmão. Vaza, vaza. Mete o pé. Deixa eu comer aqui minha banana e minha maçã. Rapidão. Com muita humildade. Muita humildade sempre. Só pra gente poder se curar, né? Faz parte. Ó, tá valendo pra caramba, mano. Tá ótimo. Mano, nenhum dos dois, né? Só porcaria. É inacreditável. É inacreditável. Mano, é inacreditável, né, mano? Adrenalina. Beleza. Isso é legal. Ó, tá vendo o cara aqui na frente? Eu vou pegar ele e costa. Ó. Muito miado. Muito miado. Não, não corre. Não corre. Não corre. Não corre. O cara usou a fenda, mano. Ai, que boneca, mano. Tapado. Ele tá com aquele perk. Ó, vai morrer. Aquele perk que ativa a fenda quando perde o escudo. Mano, tu deu muita sorte agora, velho. Tu ia morrer, caramba. Mano, o cara agora deu uma sorte indescritível, tá? Tu se safou dessa, mas é acreditado, né? Você pode correr, mas você não pode se esconder. Uma hora ou outra a gente tem que se encontrar. A não ser que eu morra, né? Ou tu morra pra outra pessoa. Tá, o cara tá fugindo na gente. O cara, ele tá brabo e eu entendo ele. O cara é o buga, mano. A gente tá jogando contra o buga. Tá, é isso que vocês tão vendo, tá? A gente tá fazendo uma treta e eu não tenho material. Eu literalmente tô entrando numa treta sem material. Vocês não estão vendo errado. Aí também não, né, mano? Aí é tiração com a minha cara, né, rapaz? Opa, opa. Me fala que tem material, material. Aí. O cara tinha pedra. O cara tinha pedra. O cara tinha pedra. Corre, flicão. Calma. Ó, deu boa. Deu boa. Ótimo. Mano, o cara tinha 500 pedras. O tapado tinha 500 pedras. Ai, que palhaçada, né? Chegou o cara à costa. Mano, eu nem vou pra cima dele. Eu vou pegar o loot aqui embaixo rapidinho, que tem um tirão de 50. E eu quero usar pra me curar. Ó, vamos aproveitar, né? Bora aproveitar o momento. Só tem dois caras-eiros aqui na partida. Então a gente, com muita calma, tá? Com muita inteligência. A gente vai seguir pra safe zone. Eu vou tentar pegar o cara à costa enquanto ele tá indo. Onde que tá o cara, mano? Ele tá ali dentro do palácio, né? Ele é obrigado a sair dali. Olha a minha arma bugada. Olha a minha arma bugada. Vocês viram isso? Arma bugada? Ai, o cara aqui na frente. Calma. O cara não me viu? Ó, ele tá tretando com alguém em cima do morro? Mano, o cara tá brigando com o cara em cima do morro. Não serei eu que vou chamar atenção, né? Eu vou ficar na minha, pianinho. Ó, tranquilão. Tô dando uma boa, só curtindo o batidão. E eu vou vir aqui pro morro da safe zone, né, velho? Não faz sentido nenhum a gente brigar com os caras. Sendo que a safe zone vai fechar aqui em cima desse morro. E eu posso ficar no high ground. Os caras se mataram, os caras se mataram. Ó, é agora ou nunca? O cara tá aqui na box, né? Não, 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 não. Calma, calma. Amigo, calma. Eu tô usando só arma branca, velho. Estou usando só arma branca. Aguenta, o cara tá de arco-flash de fedor, mano. O cara tá tirando de 50, será, velho? Tem nada, né, velho? Inacreditável. Ó, com muita calma a gente vai segurar o cara não vai ruxar na gente. O cara ruxou na gente só porque eu falei. Ó, só porque eu falei. Eu vou pegar ele na surpresa aqui, ó. Calma, flecão. Aí tá vacilando, mano. Aí. Tá vacilando, brother. Tá vacilando. Ai, o cara usou a fenda. Usou a fenda, morreu. Tá morto. Ó, tá morto. Muito meado, muito meado, muito meado. Muito meado. Agora comigo, hein? O Cypher Power vai te pegar. Olê, olê, olá. Aqui, ó. Com a minha pump branca eu vou te matar. Vem comigo, galera, é isso. Então, rapaziada, o vídeo é que eu vou por aqui. E não esqueçam, tá? Minha skin vai sair da loja no sabadão, nesse sábado. Então, compra. Se tu tem V-Bugs na compra, aproveita e compra. Vai demorar pra voltar. Valeu, gente. É nóis. Tchau, tchau. Um abraço pro Plex e Fruz.